Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Após a partida contra o América Mineiro, neste domingo, 11, o técnico Paulo Turra lamentou o empate sofrido nos minutos finais. Mas o técnico rubro-negro também valorizou o ponto conquistado fora de casa, com o placar de 2x2 no Mineirão. Tínhamos o jogo controlado e tivemos oportunidade de aumentar o placar. Os dois gols, na minha opinião, foram fatalidades. Uma bola que bateu no braço e o juiz interpretou como pênalti o outro em uma bola levantada entre tantas. Faz parte do futebol, disse. Turra também explicou a escalação de Christian pelo lado esquerdo na escalação inicial e saída de Vitor Roque do time no segundo tempo. O Christian joga muito bem de costas, consegue suportar a pressão do adversário no domínio da bola. É um jogador que dá mais posse para a gente e foi premiado pelo belíssimo gol que fizemos. O Vitor Roque vem numa sequência muito intensa e se desgasta muito, usa muito o corpo. Tirei ele porque queria um jogador mais fresco na frente, para atacar as linhas e sem a bola marcar a saída de jogo deles, avaliou. Segundo Paulo Turra, o time rubro-negro tinha o objetivo de conquistar a vitória, mas o ponto somado como visitante será importante para a sequência do campeonato. Gostaríamos muito de ter conquistado os três pontos. Mas eu não posso deixar de valorizar o ponto que conquistamos aqui, porque estaria desvalorizando o trabalho que esses jogadores vêm fazendo, nessa sequência enorme de jogos que estamos fazendo em três competições. O ponto que fizemos aqui, valorizamos muito. Ficamos tristes pelo contexto do jogo, mas tenho que parabenizar nossos jogadores, afirmou. E aí, torcida rubro-negra? Não perde essa oportunidade de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que rola no Furacão. Vamos mostrar pra geral que somos uma torcida apaixonada e que nunca deixa de apoiar o nosso time. Bora deixar suas sugestões nos comentários e partir rumo à vitória. Aqui é Furacão até o último suspiro.